Se você é uma pessoa que deseja acordar mais cedo para fazer as suas tarefas do dia a dia ou se acha uma pessoa diurna que rende mais durante o dia e quer acordar um pouquinho mais cedo esse vídeo é pra você Olá galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal se você não me conhece, eu sou a Lully mamãe de três filhos pequenos esse aqui é o meu Instagram eu sou criadora de conteúdo digital e agora estou aqui também no Youtube e hoje eu vou contar pra vocês cinco técnicas pra quem quer acordar mais cedo que eu faço e que deu super certo comigo, estou aqui com o meu celular onde eu fiz as minhas anotações e o primeiro ponto pra você que quer acordar mais cedo é você entender claramente por que você quer acordar mais cedo porque se você não tiver isso claro na sua mente é muito difícil que ela vá trabalhar a seu favor sim, porque a mente tem um poder muito grande sobre influenciar o nosso dia a dia e a gente tem que usá-la a nosso favor para as coisas cotidianas e se você não sabe o porquê quando toca o seu despertador cedo vai ser muito fácil de você chegar e desligar o despertador ou até mesmo voltar a dormir mas quando você tem claramente mas quando você tem claramente o porquê você quer acordar mais cedo qual é o seu ganho você vai acordar você vai conseguir eu aprendi isso na minha sessão de coach com a minha coach Isabel quem me acompanha no Instagram sabe estou fazendo um processo de coach de alta performance para mudanças de comportamento e ela me disse que para a gente mudar um comportamento que a gente já está habituado já está confortável para a gente você tem que ter um ganho muito grande você tem que saber que você vai ganhar alguma coisa para poder se motivar a ter essa ação então se você não sabe o porquê que você quer acordar mais cedo qual vai ser o seu ganho vai ficar muito difícil para você conseguir o meu ganho de acordar mais cedo é ter mais tempo para mim como eu sou uma mãe de 3 a minha casa a minha rotina e também trabalho com o Instagram é muito cheia de tarefas e eu não tenho tempo para fazer as minhas coisas se não for na parte da manhã eu gosto de treinar às 7 então eu já acordei já li um pouquinho do meu livro fiz o meu café estou aqui gravando esse vídeo para vocês vou treinar tomar banho e aí as crianças vão acordar imagina se eu fosse acordar junto com eles umas 8 horas 7 e meia eu ia ter perdido todo esse meu momento e é muito gostoso você ter esse momento só seu a segunda dica é você fazer uma rotina de saída Lula, o que é isso? também aprendi com a minha coach e nada mais é do que uma rotina do sono a gente faz muito isso para os bebês porque assim que eles nascem como eles ficam muito tempo na barriga no líquido amniótico eles não sabem se é dia se é noite tudo para eles está escuro e quando eles vêm para o mundo quando eles nascem eles veem interferência de luz de sons muito mais forte do que quando estavam durante a gestação então a gente precisa informá-los de que está chegando o horário de dormir para ele entender que está chegando essa rotina então é dia a dia fazendo essa rotina até você se acostumar é um hábito e você pode criar esse hábito praticando o dia a dia a minha rotina de saída para exemplificar para vocês é muito básica quando dá umas 8 horas da noite 20 horas as crianças já tomaram banho já estão jantadas e eu já vou diminuindo as luzes tanto o celular eu já vou finalizando o que eu tenho que fazer das minhas pendências no Instagram as crianças que podem estar vendo alguma televisão ou celular eu também já tiro é um momento que eu já troco as luzes de casa tem a luz branca e tem uma luz amarela eu coloco essas luzes amarelas porque fica algo mais acolhedor e a gente já coloca uma música para dormir na Alexa eles já sabem sempre quando eu vou dormir eu falo Alexa toca a música para dormir e desliga daqui a duas horas porque ela fica tocando enquanto a gente já está se preparando para dormir às vezes eu também coloco aqueles aromatizador eu uso óleos essenciais no meu difusor ajuda muito ele tem uma luzinha que também dá um clima muito legal e as crianças adoram e você pode usar os óleos também a seu favor para criar um ambiente que vá propiciar mais o descanso como óleo de lavanda é muito bom e a terceira atitude que você deve ter é ir dormir mais cedo porque se você quer acordar mais cedo o seu corpo vai precisar de algumas horas de descanso então se você continua dormindo tarde meia noite por exemplo e quer acordar 5 horas da manhã você vai ter 5 horas de sono se para você está bom então continua eu sou uma pessoa que precisa um pouco mais de descanso porque a minha noite de sono ela não é tranquila no sentido de não acordar como eu tenho 3 filhos e a minha mais nova ainda mama então ela acorda umas 3 vezes para mamar durante a noite então imagina eu dormir por 5 horas e nessas 5 horas eu acordar 3 vezes e perder aí uns 20 a 30 minutos no processo de amamentação é muito tempo e é muito cansativo então o que dá certo para mim é dormir umas 10 horas é o momento ideal eu queria conseguir dormir mais cedo 9 horas mas eu não estou conseguindo me desligar ainda das rotinas do celular tão cedo assim para já estar dormindo às 9 então 10 horas para mim está funcionando e eu acordo hoje gente eu acordei sem despertador era quase 5 horas da manhã não era nem 5 horas da manhã aí eu fiquei enrolando um pouco na cama eu falei meu Deus eu não vou conseguir dormir porque minha cabeça já está assim de coisas que eu quero fazer coisas que eu quero fazer então eu levantei sozinha sem despertador mas há muitos anos eu acordo entre 6 e 7 agora eu decidi acordar um pouco mais cedo porque eu tenho mais coisas para fazer então 5 horas 5 e meia está sendo o meu horário agora você já sabe o porquê que você quer acordar mais cedo o que que você vai ganhar com isso já está fazendo a sua rotina de saída rotina de sono e está indo dormir mais cedo qual é a próxima dica que eu posso te dar para você conseguir acordar no horário que você deseja simples você vai pegar o seu celular que provavelmente você coloca o seu despertador no seu celular se você tiver um despertador de cabeceira você também pode fazer isso ao invés dele ficar aqui do seu lado da cama você vai pegar o seu despertador ou o seu celular e vai deixar um pouco mais longe que você não alcance com a mão porque quando o despertador tocar você não vai ter opção de fazer assim botar a soneca e desligar eu já fiz isso várias vezes e eu já cheguei ao ponto de colocar 4 despertador seguidos tipo 6 horas 6 e 2 6 e 5 6 e 7 e ir descartando todos porque vão ter dias sim que você vai estar muito cansada e vai ser muito difícil se você deixa o celular do seu lado é muito fácil de você desligar e querer voltar a dormir porque seu corpo quer ficar na cama quer descansar mas a sua mente já sabe que você quer trabalhar e fazer outras coisas então tem que ter algumas técnicas para você vencer também o cansaço e essa de deixar o celular mais longe para você se levantar é batata porque muito provável você vai se levantar vai desligar o despertador e você não vai voltar a dormir porque você já se levantou o corpo já falou uau já levantei e agora o que eu faço agora você continua já vai para o banheiro já começa a se arrumar fazer sua higiene diurna já vai preparar seu café ou vai treinar enfim continua o dia e se eu posso dar uma última contribuição para vocês é uma muito legal você sabia que a gente se acostuma também com o alarme às vezes é legal você estar mudando porque eu lembro quando eu estudava e não era tão fácil às vezes acordar cedo porque sete horas a gente já tinha que estar na escola e às vezes eu pegava raiva do horário do som do despertador porque já tocava eu falava ah não eu tenho que ir para a escola então mudar os sons para que seja um som agradável também vai te ajudar tem alguns despertadores alguns sons que eu não acredito gente como que isso aqui pode ser um som de despertador quer ver quem é que quer acordar com esse som esse aqui é toque de celular né olha esse aqui já é mais gostosinho isso aqui vai tocar eu não vou entender o que está acontecendo se é para me acordar se é o celular tocando eu gosto desse esse é o som do meu despertador eu já estou acostumada com ele eu não tenho raiva dele enfim olha esse aqui esse aqui eu gosto de pôr no despertador para entender que está na hora de fazer a rotina do sono de começar a rotina de saída aí eu coloco isso porque já é um som mais tranquilo se eu colocar uma música muito tranquila também para me acordar para mim não dá certo pode ser que para você dê então gente é tudo adaptações que você vai fazer no começo pode ser que não dê certo né que você não consiga mas tudo bem o importante é você não desistir porque para você criar um hábito você precisa de constância nessa atitude até que o seu corpo sua mente seu cérebro entenda que faz parte da sua rotina que você vai acordar mais cedo e pronto e vai chegar um momento que você vai estar tão acostumado que você não vai precisar de despertador e digo mais quando você acordar mais tarde tipo umas 9 horas 10 horas você vai ficar assim meu Deus eu estou acordando tarde já perdi boa parte do meu dia e você vai se policiar para que isso não aconteça porque você sabe tudo de bom que você consegue fazer que você agrega na sua vida quando você acorda mais cedo sabe de uma coisa que eu lembrei hoje quando eu acordei e estava aquele céu bem escuro o barulho dos passarinhos de manhã aquele ventinho aquele ar que circula mais de ladinho isso me lembra muito viagens porque sempre quando eu ia viajar com os meus pais a gente saia cedo de casa e era esse horário então para mim eu ficava muito animada nossa amanhã eu vou viajar ou então como que eu ficava animada para acordar quando eu sabia que tinha um passeio na escola e como eu sempre quase sempre estudei de manhã eu também tinha que acordar mais cedo e quando tinha passeio eu acordava mais cedo ainda para me preparar então ter uma rotina também para levantar é muito bom porque você vai saber o que você vai acordar e o que você vai fazer e se você puder se adiantar no dia anterior e já deixar algumas coisas prontas facilita eu fazia isso desde a minha época de escola eu já deixava o meu material todo pronto a minha roupa que eu ia usar do uniforme a meia o que eu ia pôr no cabelo enfim tudo já separadinho porque eu não queria acordar muito mais cedo eu tinha que acordar cedo mas eu também não queria madrugar para fazer essas coisinhas então eu ganhava 20 minutos de organização porque às vezes a gente acorda um pouquinho mais devagar que já estava ali estava pronto então eu sabia que era só pegar pôr tomar meu café fazer higiene e ir para a escola pronto então isso também facilita muito então é isso galerinha chegamos ao final de mais um vídeo e eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado a entender a sacada de acordar mais cedo e que você coloque em prática e se esse vídeo te ajudou não se esquece de se inscrever aqui no canal curtir e deixar o seu comentário isso vai ajudar o nosso canal a crescer e a me motivar a trazer mais vídeos porque né minha rotina pesada de mamãe de três eu estou aqui ó seis e pouco da manhã me dedicando gravando pra vocês porque é uma coisa que eu gosto e eu sei que pode ajudar a transformar vidas então compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa que vai ajudar também e até o próximo vídeo tchau